Oi pessoal, eu estou aqui na fábrica de cultura do Itaim Paulista E pra quem não sabe, hoje a fábrica comemora 10 anos E pra dar aquele esquenta, a gente vai fazer um tour pelo espaço Eu e o meu amigo, Gabriel E aí a gente vai conhecer aqui os espaços O esquenta de hoje é referente a um sarau que vai ter as 3 horas, né Gabriel? Lá no Multiuso, então bora lá, vamos começar Aqui na entrada a gente já tem a recepção E aí a gente tem a... Bom dia, eu sou a Itaimais, recepcionista Vamos ali ver o André Olá, bom dia, eu sou o André, recepcionista aqui da fábrica do Itaim Aí, oi André Ali a gente tem o que, Gabriel? A biblioteca Biblioteca, vamos lá visitar Chegamos na biblioteca Aqui a gente tem jogos, livros Também temos o aplicativo da Árvore Livro Então pra quem ainda não conhece A biblioteca tem aqui o nosso aplicativo Pra vocês estarem lendo livros pelo celular, pelo computador Offline E tudo o que vocês têm direito A gente também tem a nossa programação Todo dia tem uma atividade diferente Então pra vocês saberem mais É só acessar lá nas nossas redes sociais Aqui temos a Mari Oi Mari Tudo bem? Tudo bom? E o nosso acervo gigantesco A gente tem os contadores Então além de vocês lerem o livro Vocês podem estar usando aqui Tendo o acesso Bom dia, Adô Oi gente, bom dia Bom dia, bom dia Pra quem não sabe, o Adô vai participar do nosso sarau, hein? Que horas que vai ser? Sarau, vai ser às 15 horas Fiquem todos atentos aí Às 15 horas Liga aí no canal Na fábrica de cultura Itaí Às 15, hein gente? Anota aí na agenda Agora vamos explorar o quê? Vamos ali pra salas Ver o que tá acontecendo Aqui na fábrica A gente tem vários cursos Aqui embaixo a gente tá vendo O street Dá um tchauzinho lá, Gabriel Temos o street dance Aquele ali é o pai do Gabriel, né? Temos multimeios Música Artes visuais E vários cursos bacanas Aí pra vocês Conhecerem E fazer, né? Olá Olá Aqui o Mário Júnior Monitor, hein? Que sala é essa, Gabriel? Hum, yoga Yoga? A gente tem aqui Circo Yoga a gente ainda não tem Poderia, hein? Sim Poderia, né? Aqui a gente tem o circo Eu era fazendo exercício Vocês estão escutando um barulhinho? Aqui a gente tem a sala de violão Professor De violão O Edu Agora vamos para O lado de lá A galerinha do violino Olha a educadora Gisele Tem a administração Que compõe a PMSP Que toma conta do prédio aqui da fábrica A sala de difusão Que é a articulação que cuida dos eventos E a ADM Com o Robson Dá um tchauzinho aqui, Robson E o Pet Temos ali o Guilherme E a Nicole Que são os nossos monitores aprendizes Junto da ADM A gente também tem a Josi e a Valesca Bora explorar lá embaixo? Aqui no Zero A gente tem as salas de arte De xadrez E Percursão Que fica bem ali A gente também tem a sala de figurino Que é onde é realizado Todos os adereços Figurinos das peças de teatro Do projeto de cetáculo Bem legal, né? Já conhecia aqui, Gabriel? Não? Ah, mas é aqui do Pará Não Não? Não Aqui a gente tem a fala de artes E desenho Olá Estamos fazendo um vídeo Para o aniversário da Fábrica de Cultura Uau Já fizemos um tour pelo espaço E Gabriel está me acompanhando Aqui a gente tem a nossa sala multiuso Mas por enquanto eu não vou dar muito spoiler para vocês não, hein? Então se vocês quiserem ver como está lá dentro Vai ter que assistir o vídeo Vai ter que assistir o vídeo, né, Gabriel? Não pode pular Não pode pular Agora a gente vai para o nosso espaço principal aqui da fábrica Que é o nosso teatro O nosso teatro Agora para não atrapalhar a equipe E aqui é o teatro Temos o Douglas E o Léo Que trabalha aqui Fazendo as luzes E preparando espaço Para deixar bem bacana para vocês Gostou, Gabriel? É tipo um cinema É tipo um cinema Aqui nós temos os nossos cursos Oferecidos na parte da manhã e da tarde De terça a sábado Tem xadrez, balé, circo, violão DJ Flauta DJ, né, Gabriel? DJ, né, Gabriel? Foto e vídeo Bordados e adereços E vários outros Então fica aí A dica para vocês Virem participar aqui da Fábrica de Cultura É isso, gente Fizemos aqui o tour pela fábrica Eu e meu amigo Gabriel E a gente fica por aqui Às 15 horas A gente vai ter o nosso sarau Em comemoração aos 10 anos Da fábrica de cultura Passamos pelos ateliês Conhecemos alguns funcionários Passamos pela biblioteca Tudo isso oferecidos para você De forma gratuita Então, para mais informações Só acessar as nossas redes sociais Fábrica de Cultura Tem o Fábrica de Cultura Itaim Paulista Lá no Instagram E o Bíblio Itaim Para vocês também Ficarem por dentro Da programação Que rola lá na biblioteca Por hoje é só Até a próxima Tchau, gente Tchau Tchau